Vamos agora dar um pulo lá em Campo Grande, na CBN Campo Grande. Opa, hoje comigo minha amiga Karina Nunciato, que bom vê-la aqui junto com a gente. E o destaque por aí, eita, é aquelas histórias difíceis de acreditar, hein? É do setor policial, meu amigo, envolve inclusive Boa Noite Cinderela. Quem explica pra gente em detalhes? Minha amiga Karina, bom dia novamente. Bom dia Israel, bom dia Mari, bom dia a todo mundo que nos acompanha em Três Lagoas. Pois é, viu Israel, uma história que infelizmente acaba vitilando especialmente os homens aqui em Campo Grande, mas também em todos os lugares, viu? E esse é um crime, inclusive, que de acordo com o delegado Jackson Vale, não é muito comum aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, mas tem registros aí pelo Brasil, especialmente na região sudeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro, que é esse golpe do Boa Noite Cinderela. O que aconteceu aqui em Campo Grande? Duas mulheres, mãe e filha de 50 e 26 anos, foram presas na última quinta-feira, e essa história, ela só foi divulgada agora no início da semana, então por isso que a gente está trazendo esse retrato agora, toda essa situação de como esse enredo ocorreu. elas utilizavam, né, de medicação, de remédio aí para facilitar o golpe delas, mas antes, é claro, elas captavam, elas abordavam as vítimas em festas, em bailes aqui de Campo Grande, com aquele ar realmente de sedução, de galanteio, né, e o que o delegado Jackson Vale, ele que é da delegacia da Defurve, aqui da capital, da especializada de repressão a roubos e furtos, as vítimas, quando eram abordadas nesses locais de festividade, né, já tem normalmente um pouco aquela característica de baixar a guarda, afinal de contas, você está num momento de descontração. No entanto, essas mulheres abordavam essas vítimas, acabavam aí fazendo convites, né, para que eles fossem em locais mais íntimos, especialmente a casa das vítimas, onde lá, então, aplicavam o golpe. As vítimas faziam a ingestão de bebidas alcoólicas, né, batizadas com o remédio que produzia, então, esse sono nas vítimas, e aí, naquele momento, então, os homens acabavam sendo roubados. E, nesse sentido, cinco registros foram registrados aqui na capital com este mesmo relato, e as vítimas reconheceram as mulheres como as golpistas, como sendo as últimas pessoas que eles tiveram contato antes de perder totalmente a consciência. Uma das vítimas, inclusive, Israel, contou que perdeu 25 mil reais em espécie, porque foi no momento em que ele acabou sendo roubado, né, tendo aí essa situação com prejuízo de 25 mil reais. Outras vítimas ainda relatam que coisas da casa, né, dessas pessoas é que foram furtadas, né, e, então, nesse sentido, além da possibilidade do roubo em espécie, elas também visualizavam a possibilidade de roubar os pertences das vítimas. Mas, é claro que elas não agiam sozinhas, elas tinham dois comparsas que também ajudavam nos crimes, e esses dois homens, eles já haviam sido presos na primeira fase dessa operação Boa Noite Cinderela. Agora, as duas mulheres, as que, de fato, aplicavam o golpe, foram presas nesta segunda fase que ocorreu na última semana. Israel, elas já eram conhecidas da polícia, já tinham, inclusive, ficha aí na polícia, e agora respondem também por este crime do golpe, especialmente contra essas vítimas aqui na capital. O delegado ainda, Israel, ele ressaltou o seguinte, que foram oficializados cinco registros, mas ele acredita que mais pessoas, mais homens, possam ser vítimas dessas mulheres. Isso porque a principal característica entre as pessoas que acabaram procurando a delegacia para relatar que foram, que sofreram, então, esse prejuízo, são homens de meia-idade, alguns casados, e que se sentem hoje envergonhados, constrangidos, inclusive, de assumir que foram vítimas dessas mulheres. Nesse sentido, aí pode haver uma subnotificação dos casos, o que deixa, infelizmente, a margem da possibilidade da apresentação de novos casos. Ainda no local onde essas mulheres foram encontradas, aqui em Campo Grande, no Jardim Monumento, na casa onde elas estavam morando, também foram encontrados objetos que caracterizam o crime de tráfico de drogas. Além do material utilizado no golpe, também foram encontrados dois quilos de cocaína, ainda um 5.700 de amido de milho, material utilizado para fazer render ainda mais a droga e, então, a sua comercialização. Israel, uma história realmente que é difícil a gente acreditar, mas ficou alerta, né? Você, especialmente, aí, que costuma sair na noite e aí para pessoas de qualquer idade. Ficar muito esperto sempre com o tipo de oferta que é realizado, não aceitar bebida de qualquer pessoa, principalmente porque, infelizmente, os golpistas, eles buscam de várias estratégias para seduzir as suas vítimas.